Boa, Nascida! Boa, Nascida! Basta um dia aqui mesmo, né? É, cai! Quero sair do meio, até! Podia aguardar o arroz certo, velho! Pelo nó, né? Podia aguardar o mesmo tempo! Isso! Hã? Tá de boa, aqui! Uma águazinha, no canal tá aqui no balde, ó! Não, pode botar água no meu não! Não, não pode botar não! Por fora, mano! Não, não pode não! Vamos pra pouco? A caixa aí tá só fora! Ei, panguinho! Olha aí! Pode tá! Pode tá! Pera aí! Vou topar a borreira lá, mano! Depois que sofreta! Tira ali! É! Depois que sofreta! É! Vou topar a borreira aqui, que o negócio é próprio! É! Não é próprio! Vou colocar! Vai! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL